No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Bom dia ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, é um grande prazer estar aqui na rede do programa Bom Dia Ministro. Na pauta do programa de hoje, a oitava Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, Ciências Sem Fronteiras e também o programa Espacial e Satélite de Comunicações Brasileiro. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país que estão com a gente nessa rede que faz o Bom Dia Ministro, um programa multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, conversar com a rádio Aparados da Serra M, onde está Nilson Espanholi. Bom dia, Nilson. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Olha, é uma satisfação participar mais uma vez do Bom Dia Ministro. Ministro, Marco, em relação à questão das Olimpíadas de Matemática, eu gostaria de destacar inicialmente que Bom Jesus são aproximadamente 480 alunos que participam tanto da rede estadual como municipal. Esse foi criado com que objetivo? E ele está alcançando esse objetivo, essas Olimpíadas, ministro? Bom dia, Nilson. É um grande prazer em falar com você e com todos os ouvintes e telespectadores de toda a rede, mas em especial com o pessoal de Bom Jesus. Eu queria dizer o seguinte, esse programa certamente é um instrumento para promover a educação matemática, estimular os jovens a estudar matemática no nosso Brasil. Você sabe que, às vezes, o ensino de matemática... Eu sou um matemático, sabe, Nilson? E sou muito preocupado com o ensino da matemática. Já dei aula de matemática até em escolas médias. Então, eu sei bem que nós, professores de matemática, muitas vezes, a gente não estimula, não faz todo o esforço que tem que ser feito para estimular os estudantes a gostarem da matéria e, portanto, estudarem mais. Existem dificuldades aí, porque é uma matéria um pouco... É difícil, não é árdua, comparado com outras. E também, se você não tiver uma boa modificação, uma boa motivação, ela fica assim... Às vezes, os alunos encaram que ela é muito estéreo. Então, é muito importante esse programa, porque ele visa exatamente mostrar, estimular professores na preparação desses estudantes para participar das Olimpíadas, mostrar quão interessante, quão importante é a matemática para a vida diária das pessoas. Então, essa Olimpíada visa isso. Eu acho que ela tem conseguido bastantes resultados. Por quê? A Olimpíada, na verdade, não é um evento em que se simplesmente escolhe os vencedores, premia esses vencedores com medalhas, etc. Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Mas eles recebem também, os vencedores recebem estímulo, através de bolsas de estudo, uma bolsa do Programa de Iniciação Científica, do CNPq e da Capes, CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que dá bolsa para os estudantes. E a Capes é o órgão do Ministério da Educação que promove esse evento. Então, a partir desses estudantes que são escolhidos, eles passam a ter oportunidade de estudar mais matemática. Isso significa o seguinte, que é um mecanismo de se identificar talentos e promover esses talentos. Isso vai ter grande impacto no futuro do ensino da matemática no país. Porque os professores também que preparam esses estudantes, eles são também, são estimulados, através de programas do CNPq e da Capes, a aprofundarem o treinamento desses estudantes. Então, você veja que não é só um evento para premiar, não é só uma competição. É um mecanismo de se estimular o interesse pela matemática, tanto dos professores de aprofundarem na matemática, quanto dos alunos, dentro desse objetivo de estimular e fazer com que a matemática se desenvolva mais no país. Milton Espanholi, da Rádio Aparados da Serra AM, de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Ministro, em relação ao Ciências Sem Fronteiras, a quem se destina essas bolsas, efetivamente? O senhor poderia nos falar um pouquinho mais sobre esse programa? Sim, Nilson. O Ciências Sem Fronteiras é um outro mecanismo de estímulo, esse não direcionado somente à matemática. A matemática está entre os seus objetivos também. Mas o Ciências Sem Fronteiras se volta para as áreas de engenharia, das ciências da engenharia em geral, e das ciências naturais. Ciências naturais, quem são? É física, química, biologia. Então, matemática e computação estão envolvidos aí também. Mas ele tem um programa muito mais amplo. E ele se destina a estudantes do curso de graduação, nessas áreas, até curso de pós-graduação. Então, ele se volta para estimular estudantes nessas áreas, incrementar o número de engenheiros, cientistas, nessas áreas que são formados no Brasil e com uma qualificação maior. Por isso que eles são direcionados às melhores universidades do mundo. Esse programa articula, vamos dizer assim, a oportunidade de jovens brasileiros e jovens cientistas, jovens engenheiros, a estudar nas melhores universidades do mundo. Então, também há outro grande instrumento para promover essas áreas específicas. Eu quero só salientar, Nilson, que tanto essa Olimpíada de Matemática, o estímulo ao ensino da matemática, a formação matemática nos estudantes brasileiros, quando esses, os Ciências Sem Fronteiras, são instrumentos que se voltam para o desenvolvimento econômico e social do país. Nós estamos, o governo, a política do governo federal, já de algum tempo, desde o governo Lula e prossegue nesse governo, é de estimular a capacitação do país para a retomada do desenvolvimento. Então, esses programas estão nessa linha. Nós encaramos que a ciência e tecnologia e o raciocínio científico, onde matemática e toda essa ciência da engenharia são fundamentais, eles são cruciais para o país realmente se engajar num desenvolvimento econômico sustentado. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos agora ao Uberaba, em Minas Gerais, falar com a rádio Sete Colinas AM. Elvia Moraes, bom dia. Bom dia, Isabel. Bom dia ao ministro Marco Antônio Raup. É um prazer participar dessa entrevista. E eu gostaria de perguntar ao ministro o seguinte, a respeito do programa espacial de satélite e telecomunicações, o país reconhece ainda que a participação brasileira é um pouco tímida em relação a outros mercados e que o Brasil tem uma certa situação de dependência de satélites estrangeiros. Ministro, o que o país, no âmbito do Ministério, está fazendo para livrar o Brasil, o país, dessa situação de dependência de satélites estrangeiros? Bom dia, Elvia. Muito prazer em falar com você, com todos os seus ouvintes aí da Rádio Sete Colinas, nesse grande município aí de Uberaba, em Minas Gerais. Imagino que a sua rádio atinja aí toda a região. Então, o Triângulo Mineiro é uma região muito importante do país. E eu saúdo, então, todos os seus ouvintes. A minha consideração sobre o que está acontecendo na área espacial é a seguinte. Eu, inclusive, antes de vir para o Ministério de Ciência e Tecnologia, eu fui responsável pela gestão do Programa Espacial Brasileiro, que está sob a coordenação da Agência Espacial Brasileira. No ano passado, eu fui presidente, exerci o cargo de presidente da Agência Espacial Brasileira. E já fui também diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um dos grandes agentes na execução dessa política. Então, a visão nossa, que eu sou uma pessoa, então, da área, vamos dizer assim, ao fazer a pergunta, está me permitindo aqui que eu até faça uma consideração maior sobre essa área. O Programa Espacial Brasileiro já é antigo. E ele sempre se propôs, o objetivo básico é que o Brasil tenha autonomia de construir satélites, lançar esses satélites e operar esses satélites. Como você sabe, os satélites têm aplicação as mais variadas possíveis. Você tem desde satélites, por exemplo, para usar nas telecomunicações. Eles estão equipados com instrumentos que permitem fazer conexões de telecomunicações em distâncias enormes, está certo? São usados também satélites de uma forma muito objetiva em atividades humanas claras, como, por exemplo, monitoramento ambiental, a previsão de safras agrícolas, monitoramento ambiental, monitoramento da Amazônia, por exemplo, essa questão de desflorestamento e de ocupação do território pelo homem, é tudo feito por via satélite. A observação no mar também, hoje você sabe que nós estamos investindo bastante no mar, essa exploração do petróleo está tendo grandes atividades lá. Então, monitorar essas regiões para efeito de acompanhar o que está acontecendo, essas transformações que estão acontecendo lá, visando a conservação do ambiente, a não destruição do ambiente, é fundamental e é feito por satélites. Os satélites que fazem isso são os satélites chamados de observação da Terra, e eles têm vários tipos de satélites. Também existem satélites com outros objetivos, por exemplo, os satélites para a identificação de posições na superfície terrestre, para indicar todos esses sistemas GPS, muitos divulgados no país, que tem no carro, tem nos aviões, tem tudo isso, eles servem para localização. Se não tivesse satélites, isso aí não seria possível. Você, por exemplo, vamos supor o seguinte, você queira ir à praia no final de semana, aí de Uberaba você vai até o litoral paulista, por exemplo, que eu imagino que sejam as praias oceânicas mais perto daí. Você faz um planejamento da sua viagem, você vai primeiro saber se no fim de semana que você escolheu, senão vai chover. Para saber disso, você estará usando intensamente satélites, são os satélites que fazem a previsão, são usados para fazer previsão meteorológica. Aí você vai planejar a sua viagem de carro, por exemplo, você vai com o seu GPS, é um localizador que vai dizer qual é o melhor caminho para você. E você vai ver em termos de distância, como também em termos de estradas. Ele vai te dar essa informação toda. Esses são satélites de localização, sistemas de localização também são usados por satélite. Então, eu estou mostrando para você quão importante é satélite na vida das pessoas. Às vezes a pessoa nem se dá conta disso, mas eles são fundamentais. Esse serviço, alguns desses serviços nós já conseguimos ter autonomia aqui no Brasil. Por exemplo, esses satélites de observação da Terra. O Brasil, desde os anos 80, estabeleceu um programa de cooperação com a China, de desenvolver esses satélites de observação para uso no monitoramento ambiental. Nós temos pleno sucesso nesse programa. Já lançamos três satélites e agora, em novembro, nós estaremos lançando mais um. E em 2014, mais outro. Então, nós temos toda uma previsão de sistemas de observação da Terra, construído por nós em parceria com a China. Essas parcerias são importantes também, viu, Elver? Porque são projetos muito caros. E quando você tem esses projetos tecnológicos caros, é muito importante você buscar parceria para dividir os custos. Então, nessa área de satélites, nós temos parcialmente, temos sucessos parciais, vamos dizer assim. E o grande evento, o grande resultado que a gente conseguiu é termos essa capacidade, por exemplo, de termos esse satélite de monitoramento. Nos últimos anos, todo o monitoramento na Amazônia tem sido através desse satélite sino-brasileiro. É chamado satélite sino-brasileiro para recursos terrestres. Então, o Brasil tem sucessos intermediários aí. Mas eles têm grande, nós temos grande interesse em ampliar isso. Por exemplo, esse ano, a presidenta Dilma Rousseff já aprovou um satélite de comunicações para ser usado em apoio ao Programa Nacional de Banda Larga, que é a internet social, a internet banda larga para todo cidadão brasileiro. Esse satélite vai apoiar esse programa, fazer com que, evidentemente, os instrumentos normais para se expandir esse sistema de banda larga para os cidadãos brasileiros são esses backbones, essas conexões na superfície terrestre. Mas tem grande parte do território brasileiro, quase 2 mil municípios, que não são atingidos por esses backbones. A área amazônica, por exemplo, está muito fora disso. Então, é preciso satélite, com essa capacidade de ser os conectores para a banda larga, para que a banda larga atinja todo o cidadão brasileiro. Isso é um projeto aprovado agora que nós estamos iniciando. É uma parceria do Ministério das Comunicações, é responsabilidade do Ministério das Comunicações, esse programa de banda larga, mas é uma parceria também com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o Ministério da Defesa. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos a Sorocaba, em São Paulo, conversar com a rádio Cacique, de Sorocaba, onde está Oliveira Júnior. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Rita. Bom dia, Ministro. Bom dia, Oliveira Júnior. Ela vai direto à questão aqui do Ciência Sem Fronteiras. Eu, essa semana mesmo, conversei com um estudante que, através de um programa municipal, em parceria com o Rotary Internacional, encontra-se no México. E a gente sabe das limitações ainda nesse sentido. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual o mecanismo para o estudante ter acesso a essas 20 mil bolsas concedidas pelo governo através do Ciência Sem Fronteiras e como funciona. É só acessar... Oliveira, não tem dificuldade nenhuma. O estudante que queira se qualificar e que tenha condições de disputar... Veja bem, são considerados e aprovados nesse programa de bolsa aqueles estudantes que tiveram nota maior do que um certo 600, é o score dele no EMEI. Está certo? Então, para esses estudantes, é só se dirigir, se comunicar com o site ou da CAPES, ou do MCTI, ou do CNPq, do MCTI, que lá terão todas as informações que você pode fazer a inscrição online. Não há dificuldade nenhuma. A dificuldade é na competição, que vem depois. Depois da inscrição, vem a competição. Eu já estou dizendo para você que o corte básico ali para selecionar as pessoas é uma nota mínima aí no Enem. Você tem outra pergunta, Oliveira Júnior? O que o governo espera a partir da formação desses estudantes no exterior, aqui no mercado interno? Nós esperamos que eles, tendo essa alta qualificação científica e profissional, eles deem uma grande contribuição às empresas brasileiras que precisam inovar, precisam fazer pesquisa e desenvolvimento, deem contribuição aos institutos governamentais de pesquisa ou às próprias universidades. Inclusive, eu devo dizer o seguinte, para termos o máximo aproveitamento, que esses estudantes realmente voltem para o país e sejam alocados no nosso mercado de trabalho, o MCTI organiza um sistema de alocação desses recursos humanos, um sistema de busca, de fazer com que quem precisa desses empregos saiba qual é a oferta que existe desses estudantes oriundos do Ciências Sem Fronteiras. Nós vamos fazer um trabalho de intermediação, de colocação desses estudantes no mercado de trabalho brasileiro. Nós seríamos proativos, para que não haja a possibilidade de a gente estar enviando estudantes para o exterior e depois não termos como, por uma razão de desencontros, não aproveitarmos ele aqui no mercado de trabalho. Então, nós não deixaremos simplesmente a coisa ocorrer em função de oportunidades em mercados naturais. Nós vamos buscar a colocação desse, indicar para as empresas, para os institutos, para o governo, as posições do governo, que as oportunidades em relação a esses estudantes formados pelo Ciências Sem Fronteiras. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Ele responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos a Santarém, no Pará, conversar com a Rádio Guarani 100,3 FM. Alba Araújo, bom dia. Bom dia, bom dia, Kátia Sartori, bom dia, ouvintes. Bom dia, Ministro Marco Antônio Raup. Bom dia, Alba. Ministro, a minha pergunta refere-se ao programa espacial e o satélite de telecomunicações em construção. Vai ser feito para beneficiar todo o Brasil. E a minha primeira pergunta para o senhor, Ministro Marco Antônio Raup, é, com a construção do satélite geostacionário brasileiro, o governo pretende reverter a situação de dependência de satélites estrangeiros. Esse investimento tem reversão? Ou seja, o governo investe agora para economizar no futuro? Sim. Agora, deixa eu lhe explicar o seguinte. Esses satélites de comunicação, os satélites de comunicação são serviços que são prestados por empresas privadas. A maioria dessas empresas realmente são empresas internacionais. Mas eles estão prestando esse serviço aqui no Brasil. Existem vários satélites desses colocados à disposição do mercado brasileiro, vamos dizer assim. O que diferencia esse satélite que o governo está lançando e para ser operacional em 2014, é que ele tem uma noção estratégica, que ele vai atender setores que são considerados estratégicos. Não é exatamente um setor que o mercado privado entre, porque ele não tem uma retribuição direta, um pagamento direto pelo serviço. Então, são investimentos de longo prazo. Esse satélite vai cuidar de duas, vai ter duas funcionalidades. A primeira é exatamente ser usado como base para o programa de banda larga, para atingir áreas do Brasil, como a região amazônica, onde você está, que tem o alcance dela, por esses backbones comerciais, esses serviços comerciais de conexão, internet, eles são precários ainda. Aí no Pará não é tanto, até que existem aí boas conexões, mas quando você entra para a Amazônia Ocidental, lá para o Amazonas e outros estados, a coisa piora significativamente a questão de comunicação por internet. O governo lançou esse programa de banda larga, quer dizer, dá uma capacidade de internet veloz para todo cidadão brasileiro, independente de onde ele está localizado. Então, nós tivemos esse déficit na região amazônica, por exemplo, que não era atingido. É difícil esse programa de banda larga ser estabelecido lá, baseado nos backbones comerciais. Por isso que está sendo lançado esse satélite, está sendo construído e lançado esse satélite, para que nós atinjamos toda a região amazônica, por exemplo. Beneficiar, fazer com que esse preceito do programa, que é a internet de alta velocidade para toda a população brasileira, para todo cidadão brasileiro, tenha alcance a esse serviço, e um preço razoável, o governo, então, está tomando a iniciativa. Então, tem uma visão estratégica aí. Essa é a primeira missão desse satélite. A outra missão é a questão da comunicação estratégica de governo, das Forças Armadas, por exemplo. Aí, as Forças Armadas têm uma estrutura de monitoramento aí na fronteira, em toda a Calha Norte, na fronteira amazônica, de observação dos movimentos aí de todo tipo que ocorre nessa fronteira, para controlar isso. E esse satélite vai servir também às comunicações militares. Então, vamos dizer assim, é o governo dando condições para que serviços que o governo vai prestar sejam da maior eficiência. Tanto o serviço aí de observação de fronteira e controle das fronteiras, quanto o serviço esse de colocar, andar a larga à disposição da cidadania. Então, vamos dizer assim, não é um programa comercial, propriamente dito. É um programa que tem uma visão estratégica dessa questão da comunicação no Brasil. Você tem outra pergunta, Alba Araújo? Sim, Kátia. Ministro, então, vamos ver se a gente entendeu direito. O resultado do satélite é que haverá a massificação do acesso à internet no âmbito do Programa Nacional de Banda Larga. E aí, vamos dizer, o atendimento ao beneficiário do INSS de uma cidade como Santarém vai melhorar? Com certeza. Todos os serviços do governo que vão usar esse sistema de comunicação vão ter outra performance. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Lembrando aos âncoras de emissoras de rádio de todo o país que o nosso sinal, o sinal dessa entrevista, está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos agora à Bahia, Barreiras na Bahia, conversar com a rádio Barreiras AM, onde está Lucas Vilas Boas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Cátia Sartorio. Bom dia, Ministro Marco Antônio Raup. Bom dia, Lucas. Como vai você? Muito bem, Ministro. Olha, gostaria de ainda continuar falando sobre o Programa Espacial e Satélite de Telecomunicações. Em 29 de julho de 1998, dentro do Programa de Abertura Neoliberal da Economia Brasileira, o governo federal privatizou a Embratel, que apesar de ser reconhecidamente lucrativa e eficiente, com todos os seus satélites. Todo esse patrimônio foi transferido à empresa Star One, que lançou só mais um satélite, o Brasil Sart B4, em 2000. Os especialistas do setor apontaram que o país cometeu um erro histórico com a privatização da Embratel. Com esse programa, o governo federal pretende retomar o controle do Programa Espacial Brasileiro, através do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, ou de uma nova estatal? Sim, senhor. Esse é exatamente... Eu vejo que você conhece bem a situação. Isso é que justifica nós termos um satélite... Não tem cabimento, por exemplo, que aconteceu após a privatização da Embratel, que as comunicações militares nossas, por exemplo, ficassem dependentes de ser operadas num equipamento, no caso, um satélite controlado, por exemplo, por empresas internacionais, que é o caso que você está mencionando aqui, não é a Embratel, é a Star One. O que talvez deveria ter sido feito na ocasião era separar a Star One da Embratel e não ter privatizado a Star One, vamos dizer assim. Isso seria uma solução mais adequada, porque preservaria essas comunicações estratégicas do governo de estar independente de empresas internacionais. Isso não aconteceu. E essa é uma das principais razões, a razão estratégica, essa que eu estou falando, de nós fazermos um satélite de comunicações que seja operado por uma empresa estatal, que vai ser a Telebrás. Esse programa... Isso, vamos dizer assim, é o objetivo final. Quer dizer, a importância estratégica de termos uma empresa brasileira controlando esse fluxo de comunicações que são muito importantes e estrategicamente importantes para o país. Mas nós não devemos esquecer também, Lucas, que quando você desenvolve no país um programa de construção, de industrialização de um satélite como esse e depois a operação, você atribui a empresas nacionais e a organizações governamentais nacionais uma capacidade tecnológica muito maior, que vai empregar, inclusive, mão de obra qualificada. Quer dizer, em vez de você deixar isso fabricado e operado por empresas internacionais, e nós, as nossas empresas, não temos no Brasil empresas com capacitação tecnológica para fazer isso, nós estamos adotando o caminho de capacitarmos a nossa indústria para fazer esse tipo de equipamento. Isso tem muitos benefícios, além de ter esse controle estratégico do sistema de comunicações que você está mencionando aí. A questão tecnológica, a autonomia tecnológica é fundamental. E não existe país que tenha sido desenvolvido sem incrementar grandemente a capacidade tecnológica nos seus institutos, nas suas organizações governamentais e também nas empresas privadas desse país. No caso, por exemplo, desse satélite de telecomunicações, que nós estamos considerando, a empresa brasileira que está escolhida para gerir todo o processo industrial e ser responsável pela construção completa e também pelo lançamento, eles que vão contratar a lança... O lançamento tem que ser contratado no exterior, porque nós não teríamos capacidade de lançar um satélite com essa complexidade ainda aqui com veículos nossos. Mas o fato de ter uma empresa brasileira, no caso, a Embraer, uma parceria da Embraer com a Telebrás, no comando dessa operação, é muito importante ter um valor estratégico importante também para o país, porque vai incorporar tecnologia, nós vamos ter um ganho importante em termos de empregos qualificados para o país. Hoje, não tendo isso, mão de obra, por exemplo, qualificada, que tenha condições de se dedicar a isso, se nós não tivermos essa atividade no Brasil, o que vai acontecer? Eles vão trabalhar para empresas internacionais, vão trabalhar fora do Brasil. Então, por todos os lados que você observar isso, têm valores importantes que têm que ser considerados. Vamos, então, à Rádio Cultura FM de posse, em Goiás. A pergunta é de Ivon Valente. Bom dia, Ivon. É o seguinte, senhor ministro, existe uma grande celeuma, a respeito do novo Código Florestal. Os ruralistas querem desmatar tudo, né? E a metalista reage. Não está na hora do governo federal destinar mais recursos, como o senhor colocou, que está buscando, junto com a Frente Parlamentar, recursos do pré-sal e outras fontes para a gente verticalizar a produção agropecuária com pesquisa, ciência e tecnologia, em vez de causar danos ao meio ambiente? Bom dia, Ivon. Tudo bem? Tudo bem. Olha aqui. Eu acho o seguinte, um dos grandes exemplos de sucesso na tecnologia em relação à atividade produtiva, aqui no nosso país é exatamente a pesquisa agropecuária embasando todo o desenvolvimento agrícola do país. Isso está nas mãos da Embrapa, que é um órgão governamental. A Embrapa é um exemplo de sucesso em que o conhecimento desenvolvido em toda uma rede de universidades associadas e uma rede também de centros da Embrapa em todo o país estimulou grandemente o agropecuário no Brasil. Eu devo dizer que a Embrapa está capacitada também e tem núcleos que se dedicam exclusivamente a essa questão ambiental, de desenvolver práticas, vamos dizer assim, conservacionistas, que estimulem a agricultura, mas ao mesmo tempo sejam conservacionistas. Porque na minha visão, Ivan, a ciência, o conhecimento científico é que é crucial para a questão de você produzir respeitando o meio ambiente, para fazer essa compatibilização. Você vê que nós temos grandes possibilidades aí. A Embrapa é um caminho, tem tido bastante sucesso nisso e trilha essa vertente aí. Ela persegue esse caminho de compatibilizar a conservação do meio ambiente com a produção. Isso é muito importante, porque a sociedade, nós temos grandes desafios, por exemplo, na sociedade brasileira, são desafios sociais, a questão alimentar, a segurança alimentar é fundamental. Nós temos que ter essa capacidade de produzir, mas evidentemente não podemos destruir o ambiente que é o patrimônio nosso. Ninguém progride destruindo o seu próprio patrimônio. Então, aí que entra a ciência, a boa ciência, e a Embrapa tem sido um belo exemplo disso aí. Você tem razão, mas a única coisa que eu discordo de você, você está dizendo que a gente deveria promover essa pesquisa nessa linha. E nós já temos, já estamos promovendo essa pesquisa, a Embrapa está aí há muito tempo. Aliás, ontem foi a comemoração dos 35 anos, se não me engano, da Embrapa, e nós devemos saudar isso. Isso já está em desenvolvimento no nosso país, em termos de 39 anos. A Cátia aqui está me corrigindo, me ajudando. Então, devemos saudar que isso já está sendo feito aqui no país, e cada vez se desenvolvendo mais. Sobre a questão do Código Florestal, isso é uma questão de responsabilidade ainda. Porque o Parlamento também faz parte do governo do país, das instituições responsáveis pela nossa sociedade. Então, eu não sei ainda o que aconteceu lá, eu não posso opinar sobre isso nesse momento. Mas eu declaro aqui que o entendimento nosso de governo e de todos é que a maneira de você produzir, conservando o ambiente, o que é fundamental, para que você possa produzir sempre. Porque se você destruir o ambiente, vai haver uma degeneração, você não vai conseguir degeneração nas terras, no valor das terras e tudo isso, no valor, o que eu quero dizer, o valor de capacidade de produção. está entendendo que você não vai ter condições de ter uma agricultura sustentável. E a questão da sustentabilidade, tanto ambiental como social, é fundamental para o desenvolvimento econômico. Então, isso aí está tudo em linha com essa ideia que nós temos que ter muita pesquisa, inclusive nessa área, em todos os setores, mas muito nessa área de produção de alimentos e fibras e etc. E energia também. Então, a questão de energia que é fundamental aí e que interage com o meio ambiente. Nós temos que produzir energia limpa para que o desenvolvimento seja sustentável. Ministro Antônio Raup, vamos agora, mais uma vez, tentar conversar com a Rádio Desc FM de Florianópolis, Santa Catarina. Salvador dos Santos, bom dia, está nos ouvindo? Bom dia, estou aqui. Que bom. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro do Márcio Antônio. Bom dia, Salvador. Bom dia. Ministro, vamos então à primeira questão. As universidades públicas brasileiras têm feito muita pesquisa, mas, segundo os próprios pesquisadores, têm resultado em poucas patentes. E talvez este programa, agora de Ciências de Fronteiras, terá uma grande oportunidade de aperfeiçoamento para que esses estudantes possam aprender muito mais e aplicar depois. Agora, estas áreas, elas são escolhidas só pelo estudante ou há um controle pelo governo para que não vá muita gente para a mesma área e haja uma diversificação nas escolhas. Não, Salvador, o Ciências Sem Fronteiras, ele já escolheu as áreas onde ele quer atuar. O governo escolheu. Dentro de um ponto de vista de uma política, de uma estratégia a ser implementada para exatamente ajudar essa questão que você está falando aí. É que as empresas e, vamos dizer assim, o setor produtivo, de um modo geral, invista mais e tenha mais capacidade de inovar, desenvolver novos produtos, novos serviços e etc. Então, esse é o foco do programa Ciências Sem Fronteiras. É por isso que ele está focando nas ciências da engenharia e nas ciências naturais e nas ciências matemáticas e computacionais. As ciências naturais são as clássicas física, química e biologia. Ele concentra nisso. Então, e mais, ele estimula que estudantes e beneficiários desse programa, eles se destinem a universidades que têm essa abordagem, abordagem de inovação, abordagem de form... no currículo, no currículo escolar desses estudantes e tenha muita ênfase no aprendizado prático, no aprendizado laboratorial, na questão desses estudantes fazerem estágios em empresas, para terem já uma familiaridade com o chão de fábrica. Então, o Ciências Sem Fronteiras busca isso. E ele busca afetar essa questão, essa deficiência que você apresentou aí, que a nossa ciência, todo o esforço científico foi muito na direção, na linha acadêmica. Isso foi importante, viu, Salvador? Porque sem ter essa base científica acadêmica, a gente também não tem como ter as outras iniciativas na linha de levar a pesquisa científica para dentro das empresas. Essa... A base científica, as atividades científicas, as atividades de inovação, são duas faces da mesma moeda. Elas se intercambiam permanentemente. Uma coisa ajuda a outra. O ambiente científico de pesquisa acadêmica, ele gera um ambiente cultural para que esse tipo de desenvolvimento das aplicações, das tecnologias e tudo isso, ou seja, finalmente, na inovação dentro do setor privado e setor empresarial, que ele se desenvolva. Porque a mão de obra, por exemplo, vem da atividade acadêmica. A atividade acadêmica prepara o pessoal para ir trabalhar nessa atividade de inovação nas empresas. Então, essas coisas têm que andar juntas. É fundamental. mas como nós já temos um belo sistema de ciência e tecnologia, de formação, de pós-graduação nesse país, o Ciências Sem Fronteiras está focando áreas em que ainda existe alguma deficiência. E é sabido, por exemplo, que nas áreas de engenharia existem deficiências nesse país. Então, o Ciências Sem Fronteiras é um programa que está destinado à superação de dificuldades que existem no nosso sistema atual. Você tem outra pergunta, Salvador dos Santos? Eu gostaria de falar sobre a questão da internet, banda larga. Já que havia alguém, alguém falou e o ministro respondeu e falou sobre a questão da região norte, que há muita deficiência ainda na região amazônica. Mas eu gostaria só de comentar rapidamente que aqui no sul também há problema. E a banda larga, a internet, para nós, eu acho que é muito caro o atendimento das empresas não é eficiente como deveria e ela está insegura. Ontem, por exemplo, aqui na região sul do Brasil houve uma queda com todo mundo sem internet de algumas empresas, outros com a questão do telefone celular saiu do ar a tarde inteira. Isso traz insegurança. O que fazer, ministro, para que isso não ocorra? Porque há uma dependência total hoje da banda larga. Olha, exatamente esse programa aí, o Programa Nacional de Banda Larga, ele visa, vamos dizer assim, ser um fator de equilíbrio no mercado global de oferta e de comunicação internet para todos os brasileiros. Em dois sentidos. O primeiro sentido é esse que eu estava mencionando para a rádio lá do Pará, que é que a gente possa atingir todas as regiões do país. O sistema satelitário para ser usado na comunicação por internet, ele, vamos dizer, tem dois aspectos. Você tem o aspecto de que nós podemos atingir todos os pontos do território nacional, inclusive, esse é o ponto que você está se referindo aí, no que se refere à última milha, porque às vezes os backbones vão aí para o Rio Grande do Sul, mas ficam em Porto Alegre, por exemplo, você é de Santa Catarina, fica em Florianópolis, Joinville, e não vai até lugares mais distantes, que é a chamada, o problema aí da última milha. O satélite atinge todos os pontos e dá condições igualitárias para todos, inclusive, tanto no interior, lugares desprovidos dessa tecnologia aí no sul do país, como também qualquer município do Amazonas. Então, isso por um lado. Agora, por outro lado, se empresas do governo começam a ofertar serviços em preço e, vamos dizer assim, têm capacidade, subvencionando, por exemplo, ofertar serviços, esses serviços para a população, ele pode ser um equilíbrio. Aí entra o outro aspecto que justifica a intervenção do governo ter também estrutura para entrar nessa questão aí da infraestrutura satelitária para o equilíbrio do mercado. As empresas vão ter que se desenvolver melhor porque existem outras opções. São esses dois lados aí que o programa vai ajudar a comunicação e a internet no país. Este é o programa Bom Dia Ministro. Eu sou Cátia Sartori e estamos hoje com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR, a TV do governo federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde e também no domingo, às sete horas da manhã. Ministro, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, falar com a rádio FM Dom Bosco, onde está a Jocasta Pimentel. Bom dia, Jocasta. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Marco Antônio. Bom dia, Jocasta. Ministro, que parcerias estão sendo desenvolvidas para oportunizar a inserção dos estudantes no mercado de trabalho dentro do programa Ciências Sem Fronteiras? Olha, atualmente, o grande esforço nosso, Jocasta, é o seguinte, de colocar esses estudantes que são candidatos e são aprovados, são selecionados de... A seleção é bastante rigorosa, o que mostra que o programa tem bastante qualidade. É só uma observação, viu, Jocasta? Por exemplo, no último edital de 36 mil pessoas, só 5 mil foram aceitas. Então, nós estamos escolhendo estudantes realmente determinados a desenvolver todos os estudos para conseguirem, todos os esforços para conseguirem terminar esses estudos. Então, o primeiro esforço nosso, Jocasta, é de alocar essas pessoas, esses estudantes, nas melhores universidades do mundo. Nós temos, nós, que eu quero dizer, o CNPq e a CAP, que são agentes do governo que operam esse sistema, eles têm entrado em contato com muitas universidades, com associações nesses países que os ajudam a organizar esse sistema. Porque, você, simplesmente, os estudantes saírem por eles próprios a encontrar vaga nessas universidades é muito problemático. em primeiro lugar, não se destinariam, não escolheriam, talvez, porque eles não conhecem, não é culpa deles, não se destinariam aos melhores destinos, aos destinos de mais competência, onde eles podem obter o melhor ensino. Em segundo lugar, eles não teriam condições de se apresentar. Em se apresentando, através do programa, eles têm mais chances de serem escolhidos nessas universidades, pelo valor acadêmico, mas também pela sustentação econômica que o programa dá a eles. Porque eles têm que pagar taxas escolares. A maioria dessas universidades são universidades privadas no mundo todo. Então, esse é o nosso esforço nesse momento, é a alocação dessas pessoas nas melhores universidades. Agora, depois, a partir do primeiro ano, começa a ter um outro problema, que é que também nós estamos investindo, nos organizarmos para que a gente coloque esses estudantes que começam a voltar em empregos adequados no país. Nós vamos tratar de direcionar esses estudantes para... Nós vamos fazer um levantamento de oportunidades de empregos de valor tecnológico para aproveitar plenamente o aprendizado que eles estão tendo no exterior. Então, esses são dois esforços nas duas pontas. No início, para colocá-los lá nas melhores universidades, depois no retorno deles aqui, para que eles realmente retornem e ocupem posições onde eles tenham condições de desempenhar plenamente em função daqueles estudos que eles fizeram no exterior. Ministro Antônio Raup, vamos agora a Manaus, no Amazonas, conversar com a rádio CBN de Manaus. Charles Fernandes, bom dia. Bom dia, Ministro da Frente e Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, bom dia, Cátia Sartório, bom dia, ouvintes. Ministro, o site da FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, informa que o programa Ciências Sem Conteiras selecionou seis estudantes da Amazonia em 2012 para estudar fora do país. Segundo o site da FAPEAM, entre os selecionados estão cinco estudantes da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, nos cursos de Engenharia. A nota do governo é conceder, até o fim deste ano, 20 mil bolsas. Nós estamos, ministro, em um local muito visado pela comunidade internacional, um local onde ainda um pouco o número de doutores. A minha pergunta é a seguinte, ministro, ainda pequena a participação de estudantes do norte do país no programa Ciência Sem Fronteiras e, se for, ao que se deve isso e o que deve ser feito para que mais bolsas cheguem ao Amazonas e ao norte do país? Bom dia, Charles Fernandes, da nossa Rádio CBN de Manaus. Olha, nós temos feito grandes esforços para a integração na linha das atividades Ciência e Tecnologia do norte com as atividades no resto do Brasil, superando um gap muito grande que sempre existiu. Nos últimos anos, nós melhoramos significativamente, nós, isso que eu quero dizer, o Sistema Federal de Pós-Graduação e de Pesquisa, melhoramos significativamente a participação da região norte no, vamos dizer assim, nas atividades como um todo no Brasil. Por exemplo, a questão dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, a participação do Amazonas era muito pouca. Hoje, nós temos 11 institutos federais de ciência, aliás, 11 na região norte como um todo, mas 6 aí no Amazonas. Foi um grande progresso. Então, com relação ao Ciência Sem Fronteiras, a atitude nossa é a mesma. Nós queremos que muitos estudantes se candidatem. E ainda essa semana eu tive um encontro com o presidente, o secretário de Ciência e Tecnologia do governo do estado do Amazonas. e nós exatamente discutimos a possibilidade de parcerias com a CAPES e com o CNPq desses órgãos estaduais para estimular o aumento das candidaturas de jovens do estado do Amazonas no Ciência Sem Fronteiras. Então, nós vamos fazer isso, temos que estimular e temos que ter o auxílio de organizações regionais, como a FAPEAM e a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia. Estamos contemplando isso e o nosso objetivo é aumentar o máximo possível a participação do Amazonas em Ciências Sem Fronteiras. Pela razão de que a Amazônia é um grande desafio para o conhecimento, para a Ciência e Tecnologia, para a inovação de produtos da biodiversidade Amazônia e transformá-los, por exemplo, em produtos com valor econômico e dando sustentação a essas atividades ribeirinhas da região amazônica de uma maneira sustentável, conservando o ambiente, conservando o patrimônio, sem destruir o patrimônio. Então, é fundamental nós desenvolvermos Ciência e Tecnologia no Amazonas. Então, uma maior participação no Ciência Sem Fronteiras é claríssimo e nós estamos começando a nos articular porque, considere bem, Ciência Sem Fronteiras começou no segundo semestre do ano passado. Então, a coisa ainda está, vamos dizer assim, começando. Mas, estaremos considerando isso e já temos conversado isso com autoridades da região para termos, incrementarmos essa participação. Ministro, vamos a Várzea Grande em Mato Grosso conversar com a Rádio Comunitária Estação VGFM 105,9. A pergunta é de Dino Pontes. Bom dia, Dino. Bom dia, ministro, o senhor fala com o Dino Pontes aqui de Várzea Grande, Mato Grosso. Ministro, nós vamos receber a Copa do Mundo em 2014 e Cuiabá, a cidade vizinha nossa de Várzea Grande será a subsede. O que está sendo feito para o avanço dos estudos tecnológicos na rede de telefonia? Até porque vai vir gente do mundo inteiro para a nossa região. Tem feito alguma coisa nos avanços da telefonia para Mato Grosso no modo geral, ministro? Olha, nós temos aí parceria com o Ministério dos Esportes. Quem comanda isso aí desse setor é o Ministério dos Esportes. Criar e estimular a criação de infraestrutura para atender esses grandes eventos. sair em muitas outras cidades do Brasil. Nós temos um acordo e damos apoio a atividades do Ministério dos Esportes. A nossa atividade é apoiar e dar capacitação, vamos dizer assim, ao Ministério que ele possa negociar essas soluções com empresas especializadas nesse setor, nos vários setores, em especial nessa questão de telefonia que você está fazendo. mas a iniciativa não é nossa, não teria como comentar isso agora com maior profundidade, viu, Odino? Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, que compõe essa rede do programa Bom Dia, Ministro. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a São João de Meriti, no Rio de Janeiro, falar com a Rádio Escola, 101, na 100,9 FM. Adilson Flávio, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro, agradeço a participação da rádio. A primeira pergunta é o seguinte, em julho de 2011, o governo federal estabeleceu metas que pretendiam atingir valores a serem gastos com o desenvolvimento de aquisição de satélites no período de 2012 a 2016. Até o fim de agosto, a proposta seria encaminhada ao Congresso Nacional no projeto de lei plano plurianual que o governo elaborou. Como anda este projeto? Você diz do programa, o financiamento do programa plurianual do governo, isso é financiado, eu já tenho uma lei que define essa programação plurianual e depois revisada a cada ano, que é o orçamento anual, e essa lei está em pleno vigor, nós estamos executando isso, está tudo decidido e está em andamento. É isso que você perguntou, Dilson? Correto. Você tem outra pergunta? Ok. Por que são baixos os recursos quando comparados com os demais países que detêm o domínio tecnológico das atividades espaciais, como China, Rússia e Índia? Não estaria um país desprovido de uma estratégia nacional que devidamente considerasse seus programas e projetos estratégicos de forma a protegê-los? Olha, você tem razão no que se refere a que nós não temos um investimento continuado nessa área. Por quê? Porque as visões dos vários governos variam. Então, por exemplo, no programa espacial ele foi estabelecido nos anos 80. E nos anos 80, basicamente no governo Figueiredo e no governo Sarney, os investimentos foram bastante grandes. Atingimos um patamar muito bom de investimentos no programa espacial e o programa espacial deslanchou. Depois, nós tivemos um período de baixa durante uns 10 anos, nos anos 90, está certo? Em que os investimentos foram descontinuados. Eram altos e baixos, mais baixos do que altos. Isso desestimulou muito o prosseguimento e a incrementação e menos ainda a incrementação dessas atividades. Agora, no governo Lula, a partir de 2004, por aí, nós começamos a ter novamente investimentos no mesmo patamar daquele investimento inicial. Então, veja, esses altos e baixos prejudicam o desenvolvimento continuado. Esses exemplos que você está dando aí, como China e Índia, eles nunca tiveram essas descontinuidades. Eles sempre tiveram o mesmo nível de investimentos no programa. Isso dá uma estabilidade no desenvolvimento do programa que a gente não tem. Infelizmente, aconteceu isso. Ministro Antônio Raup, da Ciência, Tecnologia e Inovação. Infelizmente, acabou o nosso tempo, mas a gente rodou o Brasil inteiro. O senhor conversou com bastante gente, não foi isso? Sem dúvida. Eu fiquei até bastante impressionado com o alcance do Amazonas ao Chuí. Exatamente. Obrigada. Foi a porca ao Chuí. Nós agradecemos a sua participação, ministro. A extensão do seu programa, Cátia. Agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço a participação de vir aqui e conversar com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro. Por quê? Porque Ciência e Tecnologia, nós encaramos que tem um papel muito importante a desempenhar para o desenvolvimento e a modernização da sociedade brasileira, em todos os sentidos. Mas nós precisamos, quem tem que entender assim é a sociedade brasileira, que a ciência é importante para ela. E nós temos, então, esse papel também, às vezes, missionário, de mostrar à sociedade brasileira a importância dessas nossas atividades. E aqui, você nos propicia um canal importante para a gente desenvolver essa atividade. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco dessa rede. Meu, muito obrigada e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto